Comentário do Wesley Acho bizarro o fato da Kawasaki Z500 SE Não vi com slider Spoiler de motor A moto veio capada de acessórios A versão dos Estados Unidos vem com muita coisa É, é uma coisa que acontece aqui no Brasil Wesley É bizarro, né, cara A gente recebe produto capado E os caras botam É pra aumentar a margem de lucro Eles sabem que aqui a gente aceita Você entende? E é bem típico do que acontece nos carros Vou dar um exemplo BYD Eles trouxeram um carro agora Um sedã Esse sedã aqui no Brasil Ele veio pelado Ele veio sem vários itens O mesmo sedã no México Ele veio com vários itens Quem trouxe essa informação Foi o meu amigo Anderson Do canal Anderson Sincero Vão lá no canal Anderson Sincero E vocês verão Todas essas questões A BYD acabou de chegar no Brasil e já aprendeu Como é que as outras montadoras fazem Tá fazendo igual Trouxe o Ione Pro Mesma coisa Todo capado Cobrando preço alto E o Anderson Sincero lá Ele explica direitinho pra vocês Até quando lançou o Ione Pro Eu Pô Que legal Que legal Carro legal Aí eu já vou logo pro canal do Anderson Anderson Sincero Se inscrevam lá Ele fala de veículos Automotivo Ele fala de tudo Mas ele fala de veículos E ele chegou e Desmascarou Mostrou lá que o Ione Pro É um carro Capado Não tem o Adas Como o Dolphin E o Ione Pro Pelo fato de ser um SUV Que é a mesma plataforma Do Dolphin Mesma coisa Mas pelo fato de ser um SUV Que vende mais Tem um apelo comercial maior Aqui no Brasil Os caras Pra maximizar lucro Mandaram um carro capado E mais carro do que Mais caro do que o Dolphin É a mesma coisa Que a Toyota faz Com o Corolla Cross E o Corolla convencional O Corolla convencional É muito melhor Do que o Corolla Cross O Corolla convencional Tem um volume de porta-mala Maior do que o Corolla Cross Mas o que você vê por fora Carrão Bombado Mas não é melhor Não é melhor O Corolla sedã Tradicional É melhor E é mais barato Do que o Corolla Cross Que é inferior Então são essas coisas de mercado E o Maurício Marinho Ele falou O carro que a BYD trouxe Foi o BYD King Que é o sedã Pelado aqui no Brasil Lá no México É completo E aqui no Brasil Eles cobram um preço alto Pra maximizar lucro Porque eles sabem Que o brasileiro aceita E isso se aplica Nas motos E você falou bem Wesley A Kawasaki Ela sabe disso O mercado todo A indústria toda brasileira Ela sabe que o brasileiro É pato Ele aceita Ele aceita Ele vai de boa Aí você vai nos Estados Unidos Você vê a mesma moto Com itens Não interessa se é um spoiler Não interessa Se é um detalhezinho Não interessa Mas como bem disse Wesley Não interessa Aqui ó Tem slider Pô se tem slider lá nos Estados Unidos A versão SE Bota no Brasil Eles maximizam o lucro Tirando esses itens Porque fica mais barato Mas eles podem cobrar Um preço maior E aí obviamente Tem o custo Brasil Mas Isso é pra maximizar lucro Pra diminuir Itens no carro Pra poder ganhar mais dinheiro E essas indústrias Essas indústrias automotivas Elas sabem que aqui É um É um saco de dinheiro Sem fim Os caras vão enfiando a faca No brasileiro Infelizmente A BYD Ela veio com uma Uma ideia boa no início Mas tá se Tá se corrompendo Já se corrompeu na realidade Tá se corrompendo não Já se corrompeu E tá fazendo a mesma coisa No mercado brasileiro Do que as outras fazem O que que a gente tem que fazer? Não comprar Viu que o produto Não veio com a qualidade boa Ou que não veio com os itens bons Adas Não compre Eu tava de olho nesse One Pro Pô Interessante né Obviamente que eu não vou comprar agora Quero ver né Quero observar Dois anos aí Pra ver como é que é Mas eu já fui logo no canal Do Anderson Sincero Eu já vi logo Não Isso é pilantragem Pô Aí engraçado É que eu tava vendo O vídeo do meu querido Felipe É Do Opinião Sincera Que é um amigo meu Querido mesmo E ele conversando com o caboclo Lá da BYD Aí o caboclo Chegou e disse assim Não Porque o Adas É um pacote de O cara querendo Não é o Felipe não O caboclo lá da BYD Rapaz querendo Empurrar umas conversas Braba Bicho Só idiota Que cai naquela conversa O cara dizendo que ABS É Adas Que o controle de tração É Adas Se vocês forem lá No site da BYD Ele vai dizer que o pacote É Adas Rapaz Ô BYD Pô bicho Não trata a gente como idiota Não pô Eu como criador de conteúdo Eu vou fazer questão De dizer que vocês estão Enganando as pessoas Porra Que porra é essa de Adas Bicho Aquilo não é Adas Adas é Adas Pô Adas é frenagem automática Autônoma Né Você ter lá A orientação da faixa Pelo amor Isso é Adas Né O carro de vocês E o Ampro Não tem nem o O alerta de ponto cego Pô gente Pelo amor BYD O brasileiro não tá caindo mais nessa Não adianta Tá bom E o que depender de canais Como o meu Como o do Anderson E outros Vocês não vão Passar a conversa Fiada no povo Tá Tá assistindo a entrevista dele Com o Felipão Rapaz Que conversa braba Do cara lá da BYD Viu Não ficou bem não Não caiu bem Esse pacote Cretino não A mesma coisa São as montadoras de motos Entendeu Elas vão seguir esse caminho também Até o momento que você Se recusar a comprar Não é boicote Porque o boicote É você deixar de comprar Tudo Ou qualquer produto Daquela marca E eu não sou a favor disso O que que eu digo Se você viu que a Z500 SE Não tá legal Mas você viu que a Kawasaki Lançou um produto Que é bom Mas tá completo Quer comprar a Kawasaki Pode comprar Mas não compre aquele Ou se você viu Que uma outra marca Tipo uma Triumph Ela tá vendendo Uma Trident 660 Edição tributo Por praticamente o mesmo preço Você vai pra Triumph Cara Tricilíndrica 81 cavalos Controle de tração Completa Ou Se você percebeu Que a Honda Tá lançando aí Uma moto Que tá com preço competitivo Que a gente sabe Que não tem Mas se tiver Sei lá Universo 42 Você compra Mas só lá no Universo 42 Porque a Honda é difícil Mas vamos supor que Deixa eu pensar Numa marca que realmente Traga um produto interessante Mas a Yamaha não vai trazer Pô É uma pena Difícil Eu sei que Pô Eu tô aqui pensando Velho Suzuki Pronto Suzuki Suzuki tem Pô Não posso esquecer GSX8S Tá aí Uma moto Legal Tá com preço Bom Completa Qual o ponto negativo Da Suzuki GSX8S Peso Mas não é ruim Eu não vou desqualificar A moto Porque ela é pesada Só isso Gente E aí eu penso Assim Pô Velho Tá aí Velho Uma moto Melhor Do que a Z500 E você bota Um pouco mais de grana A levar a moto Mais completa Isso é você Praticar o consumo Consciente É não ir na pilha Dessas montadoras Não é fazer boicote Mas é simplesmente Praticar o seu direito De consumidor Não comprando E comprando outra Pesquisando Tá cheio de produto Bom aí Legal gente A gente tá com mercado Com produtos bons Não vou dizer assim Ah produto é uma porcaria Não presta Não não A gente tá com mercado Muito bem equilibrado Com produtos Tanto que Leandro Caravieri Há uma semana atrás Ou duas semanas Ele me perguntou Motos pra jogar Na ribanceira Cara Difícil hoje no mercado Não tem moto Pra jogar na ribanceira mesmo Tá muito legal o mercado Em relação a qualidade De produto O sarrafo subiu Tá legal Não tem moto Com problema crônico Bizarro Sabe Bizarro Temos um motor de plástico Mas ainda assim É a moto Do trabalhador brasileiro Tá É uma moto Que as pessoas Estão comprando Infelizmente Mas é uma moto Que tem seu valor também Ela não é só problemática Porque o motor Dura pouco Mas é uma moto Que tem bom torque Motor 160 Tem bom torque Tem economia Tem um conforto Trabalhador Não é a toa Não é a toa Não é a toa que é a moto Mais vendida do Brasil Mas Hoje nós temos Muitas opções Então não adianta Eu sei que pros brasileiros Que estão no interior É difícil Eu sei Porque Suzuki não tá lá Só tem Honda Mas poxa Entre uma Kawasaki Que não tá em todo lugar Do Brasil Que tá tentando lhe passar Uma moto dessa Capada Por um preço alto Não compre Vai pra uma Triumph Vai pra Suzuki E se a Suzuki também Não tiver moto Não tiver um preço bom E a Kawasaki Oferecer um preço legal Um preço De promoção Legal Vai pra Kawasaki E vice-versa Mas tenha um senso crítico Coloque em prática O poder de consumo De vocês Com senso crítico Isso é o consumo consciente As notícias tem e vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe se dá pra comprar O mundo gira tão depressa Respira fundo Lembre-se Da regra de três passos Pra não se lascar Respira Preciso da moto Como manter Preciso dela agora O manual do TG pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso da moto agora O boleto vai chegar Esqueço que faça Nada no celular Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre das três regras Do manual do TG chegou Pra não se lascar Respira Respira Preciso da moto Eu vou manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso da moto agora Eu preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Não se lascar Amém.